Cintia Dicker e Pedro Scooby estão à espera do primeiro filho. Sufista já é pai de três. Não tá sabendo? Bem que eu te conto, mas se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificações que todos os dias trazemos novidades pra vocês. É isso mesmo, galera. Cintia Dicker e Pedro Scooby estão à espera do primeiro filho. O anúncio foi feito nesta terça-feira através das redes sociais do casal. Sim, é isso mesmo que vocês entenderam e eu espero que tenham entendido bem antes que o Pedro Scooby escreveu a modelo ironizando a atuação do surfista na campanha publicitária usada em parceria para o anúncio. Que essa fase chegue cheia de amor e saúde, escreveu Cintia sem revelar de quantos meses está grávida, mas já mostrando a barriguinha aparente. Este será o quarto filho de Pedro Scooby. O surfista já é pai de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos Ben e Liz, de 6, de sua relação com a atriz Luana Piovani. Esperamos que o casal seja muito feliz, né? E que esse filho traga ainda mais felicidade. Mas e aí, galera? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam e fique ligadinho no canal que logo, logo voltamos com mais novidades. Beijos e até o próximo vídeo!